Bem-vindo Signo de Capricórnio, a mais uma leitura diária da semana. Pois nosso objetivo é fornecer previsões precisas e confiáveis para ajudá-lo a navegar pelos altos e baixos da vida. O Horóscopo de Capricórnio para quarta-feira, 19 de abril de 2023, sugere que haverá uma enxurrada de atividades para aqueles nascidos sob este signo. Apesar da agenda lotada, é essencial ter cautela e evitar machucar aqueles que apoiaram e caminharam uma pequena distância com você. A polidez e a humildade percorrerão um longo caminho na manutenção de relacionamentos positivos. Felizmente novas oportunidades estão no horizonte, e os capricornianos podem atraí-las praticando boas ações e exibindo paciência, pois a mudança é inevitável. E não se esqueça de nos ajudar deixando um like e assistir até o final, e comentar o que achou, isso nos ajuda muito a melhorar cada vez mais nosso conteúdo. Em relação à saúde, os capricornianos precisam ser um pouco mais vigilantes, e é aconselhável tomar cuidado extra. A renda e o orçamento podem ter atingido limites iguais, e pode haver uma luta se não for guiada corretamente. Embora a família possa ter sido útil, eles podem estar passando pela mesma situação, por isso é preciso ser gentil e empático com eles. Se necessário, fazer uma viagem solo para contemplar e encontrar a paz interior pode ser uma solução ideal. Quando se trata de negócios imobiliários e investimentos, a deliberação extra é necessária para evitar perdas financeiras. No que diz respeito aos acadêmicos, o trabalho árduo e a dedicação são vitais para se destacar. Este é um ótimo momento para a contemplação, e tomar o tempo para a introspecção pode ser incrivelmente benéfico. Embora o dia possa fazer os capricornianos se sentirem passivos, é o momento oportuno para espiar dentro de seus corações e mentes e ser perceptivo. Se ainda não é inscrito se inscreva em nosso canal Harmonia Astral, e fique por dentro das previsões do seu signo todos os dias da semana. Em termos de relacionamentos, os capricornianos têm a chance de fazer novas conexões que podem ser íntimas e frescas. É essencial ter a mente livre e procurar amor genuíno e compaixão, sem ilusões. Experiências passadas não devem afetar relacionamentos futuros, mas se houver algum medo, é aconselhável proceder com cautela. Os capricornianos podem se sentir distraídos no trabalho e podem ficar para trás nas tarefas. E é por isso que tirar um dia de folga e se envolver em atividades ao ar livre pode ser uma boa ideia. Isso ajudará a recarregar suas baterias e permitirá que eles enfrentem tarefas pendentes com vigor renovado. No geral, este é um excelente momento para os capricornianos se concentrarem no amor, nos relacionamentos e no crescimento pessoal. Eles devem prestar atenção às suas energias internas e manter-se abertos a novas oportunidades, enquanto exercem cautela e tomam decisões sábias. As cores da sorte para o dia são rosa-morango, prata e azul-índigo, e os números da sorte são 3, 5, 22 e 33. Espero que este conteúdo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima. Capricórnio, o horóscopo do dia 31 de março de 2023.